Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá o mundo, começa a falar, aí o mundo não falava, aí ele fala assim, tô admirado, porque a Bíblia diz, poucos ele pôs a mão e poucos ele curou, nem todos, Jesus curou, aí você ficou admirado, ele ficou admirado, vamos embora porque o negócio tá estreito, tô admirado, eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou cara, eu sou Jesus, só que não era um problema, não é com Jesus, o problema é com eles, porque a incriminidade tá, verdade, olha aí, segura aí, mas ela tem fé, vamos segurar porque o anjo vai descer um sangue muito forte aí, ó, a unção está sobre a minha vida, o estrito que tá em mim, ela vai voltar, começa a tocar tudo que está no testigo dela agora, passa no pulmão dela agora, passa no pulmão dela agora, passa no pulmão dela agora, os pulmão dela, os pulmão dela, você quer parar, as veias cardíacas dela, solta aí, ó, 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 vai solta aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó, 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 ó A audição que está sobre a minha vida agora A destresia e relaxa os nervos Tem dois agora dela Eu peço agora em nome de Jesus Não olhe aí, não olhe Não olhe, pegue o olho Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu já estou vendo um milagre aqui já Eu já estou vendo um milagre O milagre é acontecer de quem crê da glória a Deus Glória a Deus Você não vai estar na glória a Deus mais alto Glória a Deus Se lá eu pudesse mais a glória a Deus Glória a Deus Porque Deus dizia que o milagre também está chegando na tua casa Glória a Deus Eu já vi aqui que tem uma mãe que está orando pelo filho E o filho não se encontra na casa dela E o filho se encontra preso E Deus diz pra mim que vai visitar ele nesta noite Glória a Deus 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 Você vem aqui na frente Se entrega de Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Os negros Os negros Os negros Os ossos Põe a perna dela Um Dois Três Faça um santo nos negros agora Espírito de Deus Senhor em nome de Jesus Os negros que estão atridando Os ossos que estão infeccionados A carne, meu Deus, que está batida Afeccionada As veias, os teidões Tudo agora, vai curando Vai ministrando a cura Vai ministrando a cura Ao céu da cura, na saúde dela O braço dela agora Estranfia tudo aqui agora Estranfia tudo aqui agora Em nome de Jesus Uma irmã, põe a mão no coração dela Enfia a mão, põe a mão dentro da cruz Até ela ainda Divulga aí, divulga aí, divulga aí, divulga Isto Aqui é focar, focar, focar Isto Como é que se a mão é agora? Começa a passar fogo A igreja vai adorando a Deus A igreja do arrebatamento Vai adorando a Deus Este milagre é pra acontecer aqui na terra Nós não chamamos isso de milagre Milagre aqui na terra Milagre aqui Não ministrando a cura sobre a cabeça dela agora Sobre os ossos Toda sequela A dor da coluna A coluna que desviou por causa da queda A falta de ar que ela tá fazendo Toca no espumão dela agora Isto Toca no espumão agora Vai respirar Respirar com a hora, ó Vai respirar com a hora, olha Ó Isto 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 Ajuda mais de vão aí Isso O homem de Jesus Oi? Oi? Tá falando a mal? Não tô, graças a Deus E ela chegou a mal, mas que ela chegou Porque o milagre não Tire-se pra lá Vem pra cá, vem pra cá Você conseguia andar sem isso aqui? Era difícil? Era difícil Vamos andar, vamos andar Anda aí Olha 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 aí Essa aqui eu quero que eu paro no meu celular Olha aí Câmara Mente nervosa aí A mente nervosa Vem cá, joga É isso, é Aperta no zero aí Segura Aperta no zero Tá filmando Segura aqui Isso Isso Só você não tirar a mão Cadê a amuleta? Dá a amuleta aí Olha pra cá Mas você não vai se crescer mais não Olha pra câmera Glória Glória a Deus Era difícil andar com isso aqui? Era difícil Dá uma dificuldade de falar Dá uma dificuldade de falar Dá uma dificuldade de falar Falta de gada, dor na coluna E agora? E agora? Agora tomou de tudo Graças Saquei o Brasil Vai embora sem saquear agora Vai embora sem andar Sem usar Sem usar Sem usar Vamos fazer uma surpresa agora Segura aqui Eu pedi emprestar Vou pedir emprestar Vamos pegar Vai devolver 分 que devela Cala cá O pote Dubai Valeu Crota Veja sózinho Vai Vem da mão Olha lá Vem da mão Vem cá Vem da mão Vem da mão Na corrida Vem pra cá Olha lá Olha lá Olha aí Olha aí Olha aí C'estadir Valeu Aleluia Eu não podia levantar esse braço Como é que é? Eu não podia levantar esse braço Dá uma cadeira aí Dá uma cadeira aí, eu sou desafio Dá uma cadeira leve aí Eu não podia levantar o braço Chegou de amulê Não conseguia andar sem amulê Não Pega então aí Pega aqui ó Levanta esse aí pra mim Olha a igreja Olha a igreja A igreja da glória A igreja da glória Quer milagres Quer milagres Ei, ei, ei Pode ter mencionado Mas tem profeta na terra aí Tem profeta pegada aí Tem profeta que Deus aí Tem profeta que tem sinais E cunda pra glória de quem é a igreja Amém Jesus, Jesus, Jesus Amém? Eu quero ver você com isso não Eu quero ver você com o becal não Não pode sentar A becalá perto Que essa é a igreja Pode devolver essa becalá pra lá A mulher É entregar pra mulher Que empreendou É isso Você vai andar Olha só Você vai andar com as plantinhas lá Que Deus tem emoção Que você gosta Normal Meu Deus Ah, o que eu mais quero É fazer a minha casa Limpar, né Que eu não limpo Não consigo fazer mais nada Não consegui Não consegui Não consegui Bom, agora você consegue é tudo Amém Deus, Deus Deus Deus, Deus já tocou Deus já tocou Deus Amém Mas eu creio Eu creio Fui curada Fui curada Por quê? Com Deus Por quê? Com Deus A igreja da glória Acerta lá Acerta lá Vai lá Pode sentar Pode dar uma palma Isso aí Olha Dá uma palma Olha aí Aplausos Em nome de Jesus Deus é Deus 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 Amém Glória a Deus